O Movimento Novembro Azul acontece anualmente no mundo inteiro. A informação e a prevenção ainda continuam sendo a melhor forma de prevenir essa doença. Saiba mais sobre a nossa campanha no nosso portal, sbtinterior.com. O preconceito não resolve nada. Ah, incentive o seu parente, o seu familiar a fazer o exame. Essa é mais uma campanha do SBT Interior e Complexo 1. Meta. Acessoria em segurança e medicina do trabalho. Acessoria.